A paixão do brasileiro em 128 páginas. O livro, que leva o nome Pedrovski na Rússia, do celular para a tela da TV, narra a história do campeonato de futebol mais famoso do planeta, a Copa do Mundo, sob o olhar de um potiguar apaixonado pelo esporte. O lançamento da obra aconteceu neste shopping no bairro do Itaigara, em Salvador. Amigos e familiares do jornalista e autor da obra, Pedro Canísio, fizeram questão de prestigiar o evento. O livro forçosamente será um sucesso, porque os relatos dele na Rússia foram vistos por muitas pessoas ao longo desses dois meses que ele passou lá acompanhando a seleção brasileira. Mas foi sucesso e ele trouxe muita coisa interessante, que deve estar mais enriquecida aqui neste livro. A jornalista Michele Wadja, que foi a parceira de Canísio na expedição Rússia 2018, assina o prefácio do livro. Ela conta como foi essa parceria durante a viagem, que durou quase 60 dias. Nós produzimos, gravamos, editamos, enviávamos toda a produção jornalística já pronta, já no ponto de ser exibida nos telejornais. Então foi um desafio muito grande, foi prazeroso trabalhar com o Pedro. Eu desde o começo sabia que iria dar certo, porque ele realmente é multitarefa, ele tem toda essa habilidade que hoje a gente precisa ter, né? Não dá só pra gente ser só repórter, não dá pra gente só fazer texto. A gente precisa também produzir, a gente também precisa editar, a gente também precisa ter uma noção do todo. Se a leitura já é uma viagem sem precisar sair do lugar, imagine quando ela descreve uma jornada de quase dois meses de alguém que sempre desejou muito viver essa experiência. Isto aqui, pra muita gente, é apenas um livro. Mas para Pedro Canizzi, é a realização de um sonho. 128 páginas de muita emoção, de muita transpiração, intensidade, é um relato muito pessoal. Um diário de bordo, de quase 60 dias na Rússia, na cobertura da Copa do Mundo, e utilizando o futebol como cenário pra falar de turismo, de curiosidade, de cultura. Enfim, é um título muito abrangente, não é só esporte. Eu costumo falar que é um livro indicado pra sonhadores, mochileiros, trilheiros, aventureiros, e aqueles que sonham alto principalmente também. Acho que essa é a grande sacada do livro, e trabalhar em uma Copa do Mundo, acho que merece um registro que vai muito além das telas, tanto é que estão aqui nas páginas, os registros dessas aventuras tão apaixonantes. O deputado estadual Sandro Regis, amigo pessoal do autor, acompanha a trajetória de Canizzi desde o início e reforça que estar numa Copa do Mundo sempre foi o sonho do jornalista. Para ele, não faltou competência para conseguir realizar esse feito. Eu acho que ele traz aqui uma bagagem muito grande de você poder primeiro realizar um sonho com pouca estrutura, né? Ele que conseguiu ser repórter, redator, tudo ao mesmo tempo, fazer comentários importantes sobre a vida das pessoas que organizavam a Copa, que participaram da Copa, né? E hoje ele transforma isso em um livro com toda a sua experiência e com todo o seu entusiasmo da Copa do Mundo da Rússia. A obra, que narra um capítulo feliz dessa trajetória de trabalho e determinação, é uma verdadeira inspiração. Afinal, a realização de um sonho se constrói dia após dia e pode virar uma bela história. Da'tora e quando��, queira tão corretor. Dia e,head, a nova frente. Daem do Mundo da Rússia. E aí E aí E aí E aí E aí